Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta Gurizada, esse vídeo que eu vou estar passando para vocês agora Foi feito pela página Winning Elevel lá do Facebook O vídeo conta com diversos lances Mostrando o que mudou, o que vai mudar E como está o PS 2018 O vídeo está fantástico Então, se vocês não quiserem perder nenhuma publicação da página Vão lá na página, curtam ela E logo depois de dar a curtida Clique lá em seguindo E coloque em ver primeiro Para não perder nenhuma notificação Tem tudo pra ser um grande jogo hoje Que beleza, Milton! E que jogo é esse? PS 2018 A gente vai cuidando, o que está no site do Instagram E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.